Já se passou dois meses após a minha demissão e eu estou aqui no meu home office curtindo essa quarentena forçada. E fico pensando que se com 30 dias e de férias tem consultor que ao retornar ao trabalho esquece o seu login e senha, imagine aqueles que estão desempregados o quanto vão esquecer de procedimento de reserva e emissão após serem recontratados no final dessa pandemia. Por causa disso, muito antes dessa pandemia, essa quarentena ter iniciado, eu já havia feito uma intranet pessoal gratuita usando a plataforma do Google Sites como forma de eu guardar as informações que eu utilizo todos os dias no meu trabalho e aquelas entradas que raramente você dá, mas quando são necessárias você acaba esquecendo e nem sabe onde achar. Se você digitar no seu navegador sites.google.com.br site.br nascido para emitir, você vai ver essa intranet que está disponível lá até mesmo para você usar se você quiser salvar nos seus favoritos. Essa intranet que eu fiz é um grande bloco de notas e links sem compromisso com o web design que torna a sua rotina de trabalho muito mais produtiva e organizada no atendimento ao cliente. Agradeço pela atenção e continue acompanhando a minha série no Lick and Jim, Clônicas de um Agente de Viagem Desempregado pelo Coronavirus. Agradeço pela atenção e continue acompanhando a minha série no Lick and Jim, Clônicas de um Agente de Viagem Desempregado pelo Coronavirus. Clônicas de um Agente de Viagem Desempregado pelo Coronavirus. Clônicas de um Agente de Viagem Desempregado pelo Coronavirus. Clônicas de um Agente de Viagem Desempregado pelo Coronavirus. Clônicas de um Agente de Viagem Desempregado pelo Coronavirus. Clônicas de um Agente de Viagem Desempregado pelo Coronavirus.